Vem a cobrança, fechado, desvio... GOOOOOOOL! É Vila Nova! Rafael Donato! 1,93m, foi lá no quinto andar, cabeceou Neneka, saiu não achou nada! O café não tá a atacar porque tem condição de ficar indo no meio tempo... Olha a bola no cantinho! GOOOOOOOL! É Vila Nova! É Igor Henrique! A dividida do Ronald, a defesa do Londrina não corta! Ô Igor, essa bola tá sobrando aqui, essa bola tá sobrando aqui... ...pra chegar o ataque, tenta o passe pelo meio, corta a luz, Ronald, 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 Ronald! GOOOOOOOL! É Vila Nova! É Ronald! Ô Juan Christian! Rafael Vaz, corte parcial, bola fica na entrada da área... Deu, não tirou, chute! GOOOOOOOL! É Vila Nova! Igor Henrique! O segundo dele no jogo! Bola ficou pipocando! O time do Londrina não cortou! Iago Dias devolveu no Garratio! Dá pra bater pé esquerdo! GOOOOOOOL! É Londrina! A RATIO! E agora pouco do banco! Colocou no fundo, Iago Dias devolveu! Dominou de pé esquerdo! Dominou de pé esquerdo!